Conversa com o meu povo Nós nos encontramos sempre com grande alegria Por causa do aprofundamento da nossa fé A nossa grande dignidade é dizer eu creio É honra para nós todos como pessoas humanas Proclamar a fé, professá-la com confiança Dar testemunho da fé que nós professamos E justamente por isso nós queremos aprofundar cada vez mais Os conhecimentos a respeito da nossa fé Queremos conversar sobre ela Quando tantas pessoas conversam sobre muitos assuntos A nós agrada conversar sobre a realidade da nossa fé E sobre a incidência que esta fé tem em nossa vida Porque aquela pessoa que acredita em Jesus Cristo Vive todos os momentos de sua existência Com a luz da fé que professa Não há momento na vida Que não venha a ser positivamente influenciado Pela fé que nós professamos Não existe uma separação entre a fé e a vida Nossa vida ao contrário Será um transbordamento da nossa fé Nossos critérios de decisão Nosso modo de agir Tudo será marcado por essa experiência profunda De comunhão com Deus No dia de hoje Eu quero conversar com um grupo muito especial É que amanhã A celebração Da soranidade do Sagrado Coração de Jesus A igreja inteira Passará uma jornada De orações Pela santificação dos sacerdotes Assim Todas as nossas paróquias da Arquidiocese de Belém Assim como no mundo inteiro Todas as igrejas Estarão reunidas amanhã Para fazerem Atividades De oração Pela santificação dos sacerdotes A partir das sete horas da manhã Quando Dom Theodoro celebrará a Santa Missa Aqui na Fundação Nazaré de Comunicação Daí para frente Começará a adoração ao Santíssimo Sacramento Nossa Rádio Nazaré FM E a nossa TV Nazaré Transmitirão todo o dia As pregações As orações Durante todo o dia Haverá a Missa às sete Outra Missa às quatorze horas Que será celebrada por mim E depois às dezoito horas A Missa que será celebrada por Mons. Cid Nosso Vigar Geral para a Pastoral Dessa forma Nós teremos de sete da manhã Até às dezenove horas Estas doze horas de oração Do povo de Deus Pela santificação dos sacerdotes E eu disse que Queria dirigir-me de forma especial A um grupo Daí quem me escuta de manhã Já pode telefonar para o seu sacerdote Dizendo-lhe que Hoje a conversa Com o meu povo É a conversa do bispo Com os seus sacerdotes Você vai dizer Mas eu não sou padre Mas você ama o seu sacerdote E você entende Porque eu trago Aos meus padres A mensagem Da congregação para o clero Do cardeal Piacença Uma carta que foi enviada A todos os padres Mas eu quis transformar essa carta Em mais uma conversa Com o meu povo Conversando hoje Com este grupo Escolhido Esse grupo bonito Que são os nossos sacerdotes Da Arquidiocese de Belém A eles Os padres diocesanos E os padres religiosos O meu abraço sincero Carinhoso A gratidão Por aquilo que vivem Os nossos padres E ao mesmo tempo A certeza da nossa oração E o convite aos sacerdotes A fim de que sejam Padres segundo O coração de Jesus Há algumas partes Desta carta Dirigida aos sacerdotes Pelo cardeal Prefeito da congregação Para o clero A expressão da escritura Esta é a vontade de Deus A vossa santificação 1ª texta Alunicenses 4, 3 Ainda que dirigida A todos os cristãos Refere-se de modo particular A os sacerdotes A nós sacerdotes Que respondemos Não apenas ao convite De santificar-nos Mas também A aquele de nos tornarmos Ministros Da santificação Para os nossos irmãos No caso dos sacerdotes Esta vontade de Deus Redobrou-se Multiplicou-se ao infinito E isto de modo Que podemos E devemos Obedecê-la Em cada ação Ministerial Que realizamos Este é o nosso Magnífico destino Não podemos Santificar-nos Sem trabalhar Pela santificação Dos nossos irmãos Sem que primeiro Tenhamos trabalhado E ainda Trabalhemos Pela nossa Própria Santificação Introduzindo a igreja No terceiro milênio O Beato João Paulo II Recordava a normalidade Deste ideal De perfeição Que deve ser oferecido Desde o início A todos Dizia João Paulo II Perguntar a um catecúmeno Queres receber o batismo Significa Perguntar-lhe Queres fazer-te santo Certamente E dirijo-me outra vez Aos sacerdotes No dia da ordenação Sacerdotal Esta mesma pergunta Batismal Ressoou novamente Em nosso coração Solicitando a nossa Resposta pessoal Mas esta foi feita A nós Para que também Soubéssemos Transmiti-la Aos nossos fiéis Conservando-lhe A beleza E a preciosidade Esta convicção Não é desmentida Pela consciência Das nossas falhas Pessoais E muito menos Pelas culpas Daqueles que Em certas ocasiões Humilharam O sacerdócio Aos olhos do mundo Depois de dez anos Considerando tantas Notícias desagradáveis Que correram Nos últimos Períodos Da vida da igreja Devemos ainda Fazer Uma nova força Para que ressoe Em nosso coração As palavras De João Paulo II Palavras que ele Dirigiu aos padres No ano de 2002 Neste momento Nós sacerdotes Temos sido Profundamente Perturbados Pelos pecados De alguns Irmãos nossos Que Traíram a graça Recebida Na ordenação Chegando a ceder As piores Manifestações Do mistério Da iniquidade Que atua no mundo Originaram-se assim Escândalos graves Com a consequência De uma pesada Sombra de suspeita Lançada sobre Os restantes Sacerdotes Que fazem Tanto bem E que são A maioria Dos sacerdotes Que desempenham O seu ministério Com honestidade Com coerência E até Com caridade Heroica Enquanto a igreja Manifesta a sua solicitude Pelas vítimas De falhas De sacerdotes E procura Dar uma resposta Segundo a verdade E a justiça A cada penosa Situação Todos nós Cientes Da fraqueza Humana Mas confiando Na força Curativa Da graça divina Somos chamados A abraçar O mistério Da cruz E empenhar-nos Ainda mais Na busca Da santidade Devemos Rezar a Deus Para que na sua Providência Suscite Nos corações Um generoso Ressurgimento Daqueles ideais De total doação A Cristo Que estão na base Do ministério sacerdotal E se trago Esta mensagem Dirigida aos sacerdotes Eu me volto Outra vez Ao povo de Deus Pedindo que todos Rezem Comigo Com os sacerdotes Para que Os nossos padres Sejam santos E que este caminho De conversão Que é aberto A todos Continuamente Signifique também Um apelo A uma vida Mais intensa De oração De santidade De vivência Do evangelho Para todos Os sacerdotes E como eu me dirijo Não só Os sacerdotes Da nossa Arquidiocese Pois o sinal Da nossa televisão Chega a tantos Recantos Do Brasil E do mundo Peço que todos Em qualquer lugar Rezem Nas intenções De todos Os sacerdotes Como ministros Da misericórdia Nós sabemos Por isso Que a busca Da santidade Pode recomeçar Sempre Através Do arrependimento E do perdão Todavia Sentimos também A necessidade De pedir individualmente Como sacerdote Em nome De todos Os sacerdotes E por todos Os sacerdotes Para que o sacerdote Afim de que seja Bom Confessor Seja Especialmente Um bom Penitente Nossa confiança Diz essa carta Do prefeito Da conegação Para o clero É reforçada Pelo convite Que a própria Igreja Nos faz Neste período E é o convite Que eu faço A todos Os nossos sacerdotes De ultrapassarmos Novamente A porta Da fé Acompanhando Todos os fiéis Pois este é o convite Que o Papa Bento XVI Nos faz A vivermos O ano da fé A partir Do dia 11 de outubro De 2012 Deus nos ajude Deus nos faça De novo o convite A insistência A que Nós sacerdotes Nos empenhemos Nessa vida santa Cada fiel Cada pessoa Homem e mulher Cada família Acolha Acolha No dia de hoje O meu convite Manifeste amanhã Ao sacerdote De sua paróquia O abraço Da oração Diga ao seu sacerdote Que amanhã A sua família Rezará Pela santificação Deste padre Aquele a quem Foi confiada A responsabilidade De cuidar Da santificação Daquele povo Que vive Especificamente Na paróquia Em que você reside Querido irmão Querida irmã É o convite É o convite da igreja Para que nós Vivamos Amanhã A grande jornada De orações Pela santificação Dos sacerdotes Quem puder Fazer a adoração A oração Do terço Outras orações Em família Amanhã Suba Um grande Clamor De todos Os recantos De nossa Arquidiocese Com a oração Pela santificação Dos nossos Sacerdotes Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Na continuação Da conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Nesta quinta-feira Véspera Da solenidade Do sagrado Coração De Jesus Temos Muitas paróquias Que fazem Festa Pelo sagrado Coração De Jesus Nós celebraremos As santas missas Os bispos Em várias Dessas paróquias Amanhã Na parte da manhã D. Teodoro Celebra a santa missa Aqui No estúdio Da Fundação Nazaré De comunicação Depois começa o tempo De adoração Adoração É Jesus Eucaristia O dia todo Pela intenção Da santificação Dos sacerdotes As quatorze horas Às quatorze horas A outra missa Que será presidida Por mim E depois A missa Às dezoito horas Presidida Por Mons. Ocide Que é o nosso Vigar geral Para a pastoral E vamos Às perguntas Que as pessoas Têm enviado Pedindo A formação O conhecimento Das coisas Da igreja Aqui em nossa Arquidiocese De Belém Carla Diniz Da paróquia da Trindade Nos escreveu O seguinte Achei a coisa Mais linda Os tapetes De serragem Na procissão De corpos Cristo Parabéns A todos Os artistas Queria Saber o nome Daquela sombrinha Que ia sobre o senhor E a hoste Consagrada Até chegarem Ao carro Que os conduziu A igreja das mercês Além de uma sugestão Que ano que vem Não poderia começar Mais cedo No final da tarde Pois o sol Era muito forte Muito obrigado Carla Pela sua Observação A respeito Da nossa Celebração De corpos Cristo É um bela Umbrela O nome De sombrinha Ou de guarda-chuva Em outras línguas E então É justamente É uma forma De conduzir O Santíssimo Sacramento Quando não se coloca Aquele grande palio Que é aquela cobertura Que em muitas procissões Vai com aquelas Quatro Varas Ou seis Varas Para as procissões Com o Santíssimo Sacramento Ou em outras procissões Que se fazem Na igreja A sua observação A respeito Da beleza De tudo aquilo Que foi feito Me oferece a ocasião De cumprimentar Com muito carinho De novo Eu já o fiz Lá Na procissão De corpos Cristo Mas todas As pessoas Das regiões Pastorais Das paróquias E de modo Muito especial Aos jovens A um jovem Que até se machucou Que Deus ajude Para que ele possa Se recuperar Mas se machucou Quando estava Preparando aqueles Enfeites E quanta gente Passou ali A noite inteira Preparando os enfeites Cuidando de tudo Com muito carinho E foi muito positivo Ver esta beleza De arte popular Posta aí Nas ruas De nossa cidade Depois a sua observação Sobre o horário Nós fizemos de manhã Justamente Porque temos Neste período O risco de chuvas Ao cair da tarde Por isso que nós fizemos Na parte da manhã Ouvimos muitas pessoas Depois você não tem jeito De fazer aqueles enfeites Durante o dia Com o sol E com o risco De chover E já aconteceu Pelo que eu soube Já aconteceu Celebração Semelhante Aqui na nossa Arquidiocese Em outras épocas E fizeram os enfeites E depois veio a chuva E atrapalhou tudo Pois bem Então é por causa disso Que nós fazemos de manhã E começar mais cedo Torna-se muito difícil Para as pessoas Que chegam De regiões Mais distantes Então Aquilo foi muito conversado Estamos preparando Para o próximo ano A celebração De Corpus Christi E vamos Rever Como será feito No ano que vem Temos várias ideias Graças a Deus As ideias não faltam O nosso povo É muito criativo Cheio de muitas coisas boas Para nós Homenagearmos A nosso Senhor E aguardemos Para que essas ideias Bem trabalhadas Depois Possam Trazer A realização Adequada De Corpus Christi No próximo ano Sempre nesse caminho Que realizamos Em direção Ao Congresso Eucarístico O 17º Congresso Eucarístico Nacional Que se celebrará Em nossa cidade De Belém No ano de 2016 De 15 a 21 de agosto Sávio Ataíde De Ananindeua Como o Senhor avalia A atuação Da Igreja Católica Nos meios de comunicação Não falta Os padres Aprenderem a falar melhor Silvio Você sabe Que eu Tenho Graças a Deus Uma presença Nos meios de comunicação E eu os levo Muito a sério Para fazer O programa Conversa com o meu povo Os outros programas De rádio Ou televisão Ou O jornal Tudo isso tem que ser feito Com muita dedicação Com muito carinho E também Na procura Da necessária Competência Eu posso lhe dizer Uma coisa Eu Completo Dentro de pouco tempo No dia 6 de julho 21 anos De ordenação Episcopal Neste ano Eu completo 39 anos De sacerdote Posso dizer-lhe Que até hoje Eu não me acostumei E sei que tenho que Aprender cada vez mais Na profundidade Na objetividade Aprender a rezar Antes de pregar Saber que A pregação Da palavra de Deus O ouvido Mais perto Daquilo que eu falo É o meu mesmo Então eu tenho que Estar atento a isso Para anunciar A palavra de Deus Com seriedade Com fidelidade E tenho a certeza De que os meus sacerdotes Também fazem isso Com muita seriedade Com muita dedicação Temos sempre Que aprender mais E penso que Os nossos padres Têm também A consciência De que devem Aprender mais E mais Devem crescer No conhecimento Da palavra Na metodologia De pregação No jeito De anunciar Nosso Senhor A todas as pessoas Eu tenho a certeza De que eles têm A consciência E quando você Diz assim Que Precisam aprender A falar melhor Eu estou plenamente De acordo Começando de mim Eu tenho que Cada dia aprender A falar melhor E a me expressar Para que a palavra De Deus Não seja prejudicada E chegue Límpida e pura Ao coração De todos os Cieis De todo o povo De Deus E é claro Essa sua pergunta Significa para nós Bispos Sacerdotes O convite A aprendermos Cada vez mais A aprendermos A comunicar melhor A palavra De nosso Senhor Muito obrigado Pela sua pergunta E pela sua Observação Maria Cândida Cardoso O aborto De anencefalos Não é uma porta Que querem abrir A matança Dos inocentes Depois é a vez Dos aleijados Velhos E sabe mais lá O que É a sua percepção Está muito Precisa Maria Cândida Inclusive Porque Move-se Por aí Uma mudança De norma técnica A respeito Do aborto É algo Muito grave Sem passar Por legislação Sem passar Pelo congresso Nacional Move-se Move-se aí Quase que Sorrateiramente Uma série De modificações Para facilitar O aborto E eu Já tinha percebido Que depois Dessa história Do aborto De anencefalos Viriam muitas Outras coisas É lamentável Que isso aconteça Muitas pessoas Utilizam Um argumento De que nós Vivemos Uma sociedade Pluralista Que a igreja Católica Ou os cristãos Em geral Não podem Impor A sua percepção Das coisas Eu não posso Impor Mas tanto Quanto As outras Pessoas Se consideram Com a liberdade Suficiente E assim Acham Que podem Manifestar A sua visão Das coisas A sua visão Da vida Nós também Como cristãos Não só os católicos Mas as outras Igrejas E comunidades Eclesiais E inclusive Pessoas De outras Religiões Que não são Da igreja Por exemplo Como os espíritas Que tem tomado Posições Muito fortes E muito corajosas Contra O aborto Então Nós temos O direito Falo de várias Religiões Falo de várias Igrejas Nós temos O direito De manifestar Aquilo que nós Pensamos E a nossa Apreensão E preocupação Justamente Porque Sorrateiramente Sob forma De mudar Normas Técnicas Vai se colocando Pouco a pouco Uma modificação Para facilitar O acesso De pessoas A remédios E métodos Abortivos Muitas vezes O Papa Bento XVI Tem chamada Atenção Para esse chamado Relativismo Que cresce Na sociedade Se alguém Mudar Leis Ou práticas Pode acontecer Que criem Leis Que nós Teremos Que ter A honestidade De dizer São leis Iníquas Uma lei Que é iníqua Nós não podemos Cumpri-la Temos que ter O direito Da objeção De consciência Que nos faz Dizer A nossa fé Não nos permite Seguir esta norma Que foi estabelecida Portanto É assim Que nós Enxergamos As coisas Eu considero A sua preocupação Maria Cândida Muito significativa E procedente E peço Que reze Comigo Conosco E com toda a igreja E sendo possível Que nós nos manifestemos Contra tudo aquilo Que já percebemos Está por aí Pelos ares Ou Pelos Subterrâneos Da prática Da legislação E de tantas instâncias Da nossa sociedade Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém